Noite fria com você fica quente Hoje é o seu dia e só vai dar a gente O barraco está vazio, vem negar visitar Vamos derrubar o reboque e a casa balança Vamos começar a fazer E hoje eu vou ser seu Todinho, mãe, todinho, mãe, todinho Todinho, mamãe, todinho, mãe, todinho, mãe Todinho, mamãe Pra você Noite fria com você fica quente Hoje é o seu dia e sol vai dar a gente O barraco está vazio, vem negar visitar Vamos derrubar o reboque e a casa balançar O barraco está vazio, vem negar visitar Vamos derrubar o reboque e a casa balançar Vamos começar a fazer E eco, e eco É prazer, manheco Show pra mim, show que vai E hoje eu quero ser Todinho, todinho Vem pra mim que eu vou pra você, vem Todinho, mãe, todinho Todinho seu, vem negona Todinho, mãe, todinho Coisa linda Chuga, viola, chuga Chuga, chuga Sai Todo mundo vai, todo mundo vem Ineco, ineco, mamãe Aqui! O atropelo traz uma dança que tá todo mundo se jogando, aê! O atropelo traz uma dança que tá todo mundo se jogando, aê! O atropelo traz uma dança que tá todo mundo se jogando, aê! Vai no break, no break, no break, no break, no break, no break Vai! No break, no break, no break, no break, no break, no break O rei do pop com seu maço deslizando Tá todo mundo querendo, tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo, tá, tá, tá Tá todo mundo querendo, tá, tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo, tá, tá todo mundo querendo Alô meninas! No break, no break, no break, no break, no break Faz o swingão! No break, no break, no break, no break, no break Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado É atropelo pro voto Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado O atropelo traz uma dança que dá todo mundo se jogando aê Mas tu viu, traz uma dança que dá todo mundo se jogando Dança de gueto, dança de rua Se liga a galera, que a onda flutua Dança de gueto, dança de rua Se liga a galera, que a onda flutua No break, no break, no break, no break, no break Joga! No break, no break, no break, no break, no break Olha a John Alex com seu passo deslizando Tá todo mundo querendo, tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo, olha só, olha só E tá todo mundo querendo, tá todo mundo aprendendo Tá todo mundo querendo, olha o tropeiro aí No break, no break, no break, no break Para o swingão, para o swingão No break, no break, no break, no break, no break, no break Você tá ligado, já tá ligado, já tá ligado Isso é atropelo, cruvado, negona Vem lourona, vem negona, vem borenona DJ na jovem Não solta, mas solta Vá, 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 vá É o atropelo Solta! Vai, vai, vai Se você quer amor eu dou Seja onde for A gente se completa Vem logo Não demora Eu disse vem, vem Que eu te tô carinho Vem, que eu te tô tringuinho Vem, nesse nosso lance Rola tudo, tudo rola Que eu te tô carinho Vem, que eu te tô tringuinho Vem, nesse nosso lance Rola tudo aí Olha, que eu te tô carinho Vem, que eu te tô tringuinho Vem, nesse nosso lance Rola tudo, tudo rola Eu te tô carinho Vem, que eu te tô tringuinho Vem, mas o amor Trocado não dá Toma lá da cá Toma lá da cá Toma lá da cá Amor, amorzinho Amor bem gostosinho Toma lá da cá E amor, amorzinho Amor bem gostosinho Toma lá, tacá, tacá, toma, toma, receba, opa, toma, bem gostosinho Toma lá, tacá, toma lá, tacá, toma lá, tacá, toma lá, tacá Eu disse vem, eu disse vem pro meu love, vem, pro meu love, vem, 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 vem Vem pro meu love, vem pro meu love, DJ DJ Se você quer amor eu dou, seja onde for A gente se completa, vem logo, não demora Eu disse vem, vem, que eu te dou carinho, vem, que eu te dou binguinho Vem, nesse nosso lance, rola tudo, tudo, rola Que eu te dou carinho, vem, que eu te dou binguinho Vem, nesse nosso lance, rola tudo, tudo, rola Que eu te dou carinho, vem, que eu te dou binguinho Vem, que eu te dou binguinho, vem, mas o amor trocado não dá Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá E amor, amorzinho, amor bem gostosinho Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá O maior erro que você pode cometer É o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum Um sonho lindo eu já vivi A nossa história sem querer chegou ao fim Um sonho lindo eu acordei E vi que tudo aquilo não era o que eu sonhei Já risquei você da minha agenda Já tirei você de dentro do meu coração Do computador de teletei No meu quarto não tem foto não Não tem seu cheiro, não tem nada E lembrei você Eu não quero mais sonhar E vou sofrer Sua foto eu já rasguei Seu nome eu apaguei Tirei você de mim Eu já sofri demais Não vou voltar atrás Não posso esquecer, enfim Sua foto eu já rasguei Seu nome eu apaguei Tirei você de mim Eu já sofri demais Não vou voltar atrás Não posso esquecer, enfim Não posso esquecer, enfim Aquilo não era o que eu sonhei Já risquei você da minha agenda Já tirei você de dentro do meu coração O computador de teletei No meu quarto não tem foto não Não tem seu cheiro, não tem nada Que lembrei você de dentro do meu coração Que lembrei você Tirei você de mim Eu já sofri demais Não vou voltar atrás Não posso esquecer, enfim Já sofri demais Vou deletar você Do meu coração Pra cima A ponta pra ele Quem é que nunca teve outra ira na sua vida? Ei, 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 negona Joga Cara de santinho Dizia ser irmão Mas já diz o ditado Quem vê cara não vê coração Cara de santinho Dizia ser irmão Mas já diz o ditado Quem vê cara pra cima Olha, traíra, traíra Você tá na vida 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 Traíra, traíra Você tá Traíra, traíra Você tá na vida Traíra, traíra Você tá na vida A nave dos reposos Pregando a união Foi beijado no rosto Tremei na traição Na nave dos reposos Pregando a união Foi beijado no rosto Tremei na traição Traíra, traíra Você tá na vida Traíra, traíra Você tá na vida Traíra, traíra Traíra, traíra Você tá na vida 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 Você tá Na vida de Jesus Na vida de Deus Só ele é por nós DJ DJ O som da massa Para de santinho, dizia ser irmão Mas já diz o ditado, quem vê cara não vê coração Para de santinho, dizia ser irmão Mas já diz o ditado, quem vê cara não vê coração Traíra, traíra, pula, pula, sai do chão Sai do chão, sai do chão, aponta, aponta Olha a traíra, traíra, você tá na mira Traíra, traíra, você tá Traíra, traíra, você tá na mira Aponta pra ele, aponta aí Olha a traíra, traíra, você tá na mira Traíra, traíra Andava entre os reposos, bregada a união Foi beijado no rosto, tremendo a traição Andava entre os reposos, bregada a união Foi beijado no rosto, tremendo a traição Vai! Olha a traíra, traíra, você tá na mira Traíra, 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 você tá Traíra, traíra, você tá na mira 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 Tá na mira de Deus, nosso Deus, criador Chora, chora Traída, você tá na minha Vambora, vambora, vambora Atenção, meninas Olha só, dança na bicicletinha Coisa linda Aqui ó, vambora Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela tá pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tocar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Ô, bota a saia, vem pra rua com a sua bicicletinha Eu quero ver Tira, 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 vai! Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Vambora, vambora, vambora Eu disse, ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Vambora, vambora, vambora Atenção, alegria, alegria, alegria Mas é que ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Eu disse, ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Não aguento mais essa situação Vamos liberar geral e tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Essa situação vamos liberar geral Bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Atenção meninas, atenção meninas na bicicletinha Já estava escrito na bíblia Que é de nós nosso pai, nosso criador Se o peco escuro, fumaça, bagulho, achou que viu Pego de biela, tá na favela, a mais de mil, negão Se o peco escuro, fumaça, bagulho, achou que viu Pego de biela, tá na favela, a mais de mil Injusta poder que tira o direito de viver Se liga nem é meu brother que eu dou pra você Tira de uma miserável, bota a base atrás do trio Não vá, 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 não vá Pro voo, pro voo, pro voo Não vai não, cara, não vai não Se for é barril, olha só Chegou Chupete escuro, fumaça, bagulho, achou que viu Pego de biela, tá na favela, a mais de mil Chupete escuro, fumaça, bagulho, achou que viu Pego de biela, tá na favela, a mais de mil Injusta a maldade que tira o direito de viver Se liga, neném, meu brother, que eu dou pra você Tira de uma miserável, bota a base atrás do trio Não vai, não bota o céu Não vai, que é barril Estrupa, topeta, pilula, até a tensão caiu Não vai, que é barril Chega, que é barril Segue sur sem camisinha, só porque é bonitinho Não vai, que é barril Não vai, que é barril Olha, não vai, que é barril Aqui, não vai, que é barril Vou trocar tiro com a ronda Chora, vió, chora, vió Chora, vió É o atropelo Eita, grube arrastado, mané Não vai, que é barril E aí, negona Vem pra cá, brancona também Aqui não tem essa não A onda agora é jogar no fundo da fila Olha o atropelo, hein Eu me dê todo pra você Você não me deu valor Me trocou, foi por outro Desprezou o meu amor Fez tudo o que queria Em outras bocas foi beijar Coragem arrodada Arrependida quer voltar Não tô nem aí se ela não me escolheu Tô aí pro mundo pra provar Do que for o meu E a fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Pro fim da fila, negona A fila anda Isso aí Lá no final Perdeu a sua vez agora No fim da fila Eu disse a fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Tá no fim da fila, brancona A fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Perdeu Pá, 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 pá Coisa linda, coisa linda Alegria Eu quero alegria no meu rosto E o seu também, minha mãe Ha! O nessa Amor Eu me dei todo pra você Você não me deu valor Tocou, foi, furou Tu desprezou o meu amor Fez tudo o que queria Em outras bocas foi beijar Agora já rodada Arrependida quer voltar Não tô nem aí se ela não me escolheu Tô aí pro mundo Pra cima Oh, a fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Vá pro fim da fila Vai! A fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Vá pro fim da fila Eu disse a fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez Mas ora vá pro fim da fila A fila anda Lá no fim da fila Perdeu a sua vez agora Vá pro fim da fila Todo mundo vai Todo mundo vem E o que? Joga! A fila anda A catraca gira Perdeu a sua vez agora Vá pro fim da fila Eita swing da nada Eu disse grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Noito mundo tá caindo Na onda do grudadinho É uma verdadeira febre Que é sucesso no Brasil Pra dançar é muito fácil Basta dançar coladinho Encontre coisa com coisa E permaneça grudadinho Grudadinho mamãe 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 Olha que grudadinho mamãe Vai! Gur voo! Gluta neguna Gluta neguna Venha! Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Grudadinho mamãe Chora a viola Chora Ver Glura Glura Ai delícia Todo mundo tá caindo na onda do grudadinho É uma verdadeira febre que é sucesso no Brasil Pra dançar é muito fácil, basta dançar coladinho Encontre coisa com coisa e permaneça grudadinho Mané que grudadinho, mamãe, grudadinho, mamãe Grudadinho, mamãe, grudadinho, mamãe Grudadinho, mamãe, grudadinho, mamãe Todo mundo vai, grudadinho, mamãe Grudadinho, mamãe Grudadinho, mamãe Olha o balanço, coisa linda, alô meu fã clube Você fez certo comigo, eu sei que eu fui tão frio Mas seu calor me derrete, esqueça o que passou Pra tentar de novo Quando estou sozinho, seu sol me aquece Eu peço a Deus, para atender minha prece Agora chegou minha vez, de aprender e ensinar um pouco Eu quero tentar, não posso esperar Meu mundo é seu, sou seu Eu quero me andar, não posso esperar Meu mundo é seu, sou seu Olhe para a frente e veja tudo que há de bom em mim Plante a semente desse amor sem fim Vamos colher os frutos desse amor Amor, 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 amor Essa melodia faz contar a solidão Vem me tirar da escuridão Vamos eternizar o nosso amor, 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 amor Eu quero tentar, não posso esperar Meu mundo é seu, só seu Eu quero tentar, não posso esperar Meu mundo é seu, só seu Balanço gostoso, balanço envolvente Esse é o atropelo Canta! Eu quero tentar, não posso esperar Meu mundo é seu, só seu Eu quero tentar, não posso esperar Meu mundo é seu, só seu DJ DJ O som vai marcar Olha gatinha, cê gosta mais de Red Label Oh, mais Gatinha, cê gosta mais de Red Label Vambora, pula, pula, pula Ais, 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 ais Elas gostam Elas gostam mais de ais, bigu, o whisky elas caem Elas gostam mais de ais, bigu, o whisky elas caem Ais, 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 ais Rolou confusão, bota a base na cara Embolou, a gente para Embolou, a gente para Isso aí, isso aí Embolou, a gente para Embolou, a gente para Embolou, a gente para Aqui, não é o meu som E se tá violência Você procurou Aguentar consequência Bom, e hoje em verdade com o mundo, o rapaz Não saiu brincando, pedoando mais Quem tem filho é o grande girafé, elefante Se põe na mão, busca por quê? Rolou confusão, bota a base na cara Embolou, a gente para A gente para Faça o swing, go! Embolou, a gente para Embolou, a gente para Embolou, a gente para Bota o swing, go! Embolou, a gente para Embolou, a gente para A gente para Bota o swing, go! Embolou, a gente para Embolou, a gente para Embolou, a gente para Bota o swing, go! Não é o meu som Que se tá violência Você procurou Aguentar consequência Hoje eu vi a verdade com o mundo, o rapaz Não saiu brincando, pedoando mais Quem tem filho é o grande girafé, elefante Se põe pra mão, busca por quê? Vai! Embolou, a gente para Embolou, a gente para Bota o swing, go! Embolou, a gente para Embolou, a gente para Embolou, a gente para A gente para Bota o swing, go! Embolou, a gente para Embolou, a gente para Embolou, a gente para Bota o swing, go! Embolou, a gente para Solta! Olha que eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar Uma surra de tacar Vai na pisadinha Vai na pisadinha Olha a pisadinha do atropelo aí, ó Simbora! Eu estou criando uma menininha Que eu só pego o dia inteiro Ela vive no meu pé Querendo o meu dinheiro Estourou o meu cartão Ia cortar do celular Já não sei o que fazer Para essa danada me largar Mas quando ela chegar a roupa dela Eu vou tirar Vou mirar na bunda dela E uma tacada Eu vou dar Eu tiro o cinto Você tira a saia Olha que agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Olha que agora eu vou te dar Eu estou criando uma menininha Que eu só pego o dia inteiro Ela vive no meu pé Querendo o meu dinheiro Estourou o meu cartão Ia cortar do celular Já não sei o que fazer Para essa danada me largar Mas quando ela chegar a roupa dela Eu vou tirar Vou mirar na bunda dela E uma tacada Eu vou dar Eu tiro o cinto Você tira a saia Olha que agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Olha que agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar Uma surra de tacar Eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar Uma surra de tacar Vai, vai na pisadinha, aí Eu tô criando a menininha que eu só pego o dia inteiro Ela vive no meu carro, querendo o meu dinheiro Estourou o meu cartão e a conta do celular Já não sei o que fazer pra essa danada me largar Mas quando ela chegar, a roupa dela eu vou girar Vou mirar na bunda dela E uma tacada eu vou dar Eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar uma surrada e tacar Tira o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar uma surrada e tacar E eu tiro o cinto Você tira a saia Agora eu vou te dar uma surrada e tacar E eu tiro o cinto Você tira a saia E agora eu vou te dar uma surrada e tacar Coisa linda Eu vou tirar o cinto E você tira a saia E depois Vou te dar uma surrada e tacar Bebinho, bebinho Vou com um uísque na mão Bebinho, bebinho E sem camisa doidão Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar DJ DJ Alô mulher do mistério não amor Hoje eu tenho uma certeza Que eu não volto pra casa Vale a mulher pra ela não me esperar Eu tô bebendo, eu tô curtindo Estou com uma mulherada Tô na riqueza de uísque pra lá Tô afim de mudequina Tô afim de baixaria Eu vou coar até raiar o dia Seu garçom, enche o copo Deixe de liodria Derrame o uísque aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Ou sem camisa doidão Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Ou sem camisa doidão Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar Cuidado com a troféu, parceiro Hoje eu tenho uma certeza Que eu não volto pra casa Fale a mulher Pra ela não me esperar Eu tô bebindo Eu tô curtindo Estou com uma mulherada Toda riqueza de uísque pra lá Tô afim de molequeira Tô afim de baixaria Eu vou coar a terra e a algia Seu garçom Enche o copo Deixe de liodria Derrame o uísque aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Ou sem camisa doidão Bebinho, bebinho É o atropelo na área Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar Bebinho, bebinho Com o uísque na mão Bebinho, bebinho Ou sem camisa doidão Bebinho, bebinho O meu nome sei lá Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar Essa é a banda atropelo, viu? Se liga só O movimento arrastado Oh, negão, tome cuidado Segura a onda quando eu passar Uma agulha que a velha muita Com a tela ele pode nombrar Eu já me dei os paus Já cansei de empurrar Mas você não tomou jeito Segura a lata que eu vou matelar E a madeira vai descer E é melhor você correr E é melhor você correr Cê vai ver, cê vai, cê vai ver, cê vai ver A madeira vai descer Ei, 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 é melhor chorar E eu atropelo Seguir virado, se encruvado Ô, negão, tome cuidado, segura a onda quando eu passar O orgulho é que agora muita cautela ele pode lombar Eu já lhe dei uns paus, já cansei de empurrar Mas você não tomou jeito, segura a lata que eu vou martelar Ei, 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 e a madeira vai descer Ei, 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 chora, chora, chora Ei, ei, a madeira vai descer Ei, 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 é melhor você correr Vambora, 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 vai Ei, ei, chora A madeira vai descer Eita, vai A madeira vai descer Ei, 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 e a madeira vai descer A madeira vai descer Chora, vambora Sai, vambora, vambora Simbora, vambora Eu disse, chora, chora Todo mundo vai, todo mundo vem Chora, viola, chora, viola Ah, 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 ah Ela é a banda voou Atenção meninas que gostam de comer água Ele pensa que é playboy que tá pegando avião Mas a galera tá dizendo que ela é um corrimão Ele diz que é o cara que tá pegando o froto Mas não passa de um pedreiro Tapando o buraco nos olhos Ela é a banda voou Tá passando a mão no corrimão Ela é a banda voou Tá passando a mão no corrimão Ela é a banda voou Ele pensa que é playboy que tá pegando o avião Mas a galera tá dizendo que ela é um corrimão Ele diz que é um cara que tá pegando o froto Mas não passa de um pedreiro, tapando o buraco dos outros Ela é banda voou, tá passando a mão no corrimão Ela é banda voou, tá passando a mão no corrimão Ela é banda voou, tá passando a mão no corrimão Ai avião, ai delícia Lamentar uma dor passada O presente é criar outra dor E sofrer novamente Pra vocês Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava de agonia Pra sentir esse amor Tem promesse de todas Horas e dias Passo sem ver Te amar de verdade Sente saudade Só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta Respiração É a prova É a prova Que o coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta Que me falta Se traz razão Traduzir melhor Na emoção O que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim O tempo é algo que não volta atrás Por isso Plante seu jardim E decore sua alma Ao invés de esperar Que alguém lhe traga flores Duvidava Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava de agonia Pra sentir esse amor Tem promesse de todas Horas e dias Passo sem ver Te amar de verdade Sente saudade Só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta Respiração É a prova Que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Quando falta Quando falta Respiração Traduzir Melhor Na emoção O que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Atropelo Falando de amor Coração Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você Vê se você para Pra entender Que eu fui Sempre serei Sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei Do mesmo jeito No fundo É que bem no fundo Ainda existe amor Em nós Amor Amor Estamos chateados Amor Perdemos tempo Como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo De quem procura No fundo É que bem no fundo Ainda existe Ainda existe O orgulho Em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para Pra entender Que eu fui Sempre serei Um bobo apaixonado O som da massa O atropelo Falando de amor Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei Do mesmo jeito No fundo É que bem no fundo Ainda existe Amor Em nós Amor Estamos chateados Perdemos tempo Como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo De quem procura No fundo É que bem no fundo Ainda existe O orgulho Em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para Pra entender Que eu fui Que eu fui Sempre serei Um novo apaixonado Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você vai Vê se você para Pra entender Mais uma vez Eu te amo Inspiração dos meus sonhos É o atropelo Fala onde eu vou pra vocês Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Já sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Que foi que disse Que pra tá junto Precisa tá perto Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez Que eu te amo Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez Que eu te amo O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra que falar que namorar É perder tempo Eu digo Há muito tempo Eu não cresci O que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede Sob o céu estrelado Sempre acontece O tempo para A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Pensa em mim Eu tô pensando em você Me diz Me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez Que eu te amo Mais uma vez Mais uma vez É um atropeiro Falo de amor pra vocês É um atropeiro É um atropeiro É um atropeiro